É muito bom estarmos aqui nesta noite e podemos celebrar o Senhor. Na América estamos sentindo alguns desafios e quer vocês se sintam ou não aqui também na Europa, vocês também têm de vós alguns desafios. E creio que nós no futuro realmente vamos ter que definir quem Deus realmente é. Vamos ter que chamá-lo pelo Seu nome. Chamamos-o Pai. Podemos chamá-lo Jeová ou Joshua. E sabem que Pai, Jeová, é importante que nós o chamemos porque o mundo, por vezes, está confundido. Porque sobretudo em escolas públicas, universidades públicas, há cada vez mais e mais influência dos políticos e cada vez mais a influência dos políticos está para nós cremos em Alá. E cremos que Alá é Deus Todo-Poderoso. A Bíblia nos revela de uma forma bastante clara que Jeová é Deus Todo-Poderoso. São dois completamente diferentes. Um ama morte e outro ama vida. Um é chamado Pai e um é temido. Então, um ministra amor, perdão e vida. E o outro ministra destruição, morte e rebeldia. E nas nossas nações, que são politicamente corretas, toda a gente quer tolerância, mas não há tolerância fora do Evangelho. Só o Evangelho nos ensina a amarmos a todos, a declarar que todos, a declarar a todos que nós somos feitos iguais, temos oportunidades iguais para vir a conhecer Jeová através de Jesus, o Seu Filho, que deu a Sua vida para que nós possamos viver aqui na Terra, unidos em paz e em bênção e ter a possibilidade de termos a eternidade juntos em comunhão com o Pai, com o Seu Filho e também com o Espírito Santo. Então, na América, estamos a sentir este desafio porque passamos muitos anos só a falar de Deus. Quando o Presidente era o Eisenhower, colocou na nossa nota de um dólar em Deus, nós confiamos. E as pessoas politicamente corretas hoje em dia na América querem dizer que esse Deus é Allah. Que a América foi fundada em Allah. E não em Jeová. Mas o que eu vos quero dizer hoje, é que Deus Todo-Poderoso é Jeová. Os irmãos podem chamá-lo Jeová. Mas nós necessitamos compreender que quando nós dizemos Deus, temos que definir quem Ele é. para que os nossos filhos compreendam e os nossos netos compreendam que Deus é o Criador. Jeová é o Criador. Amém! Amém! Nesta noite queria-vos falar de características e queria-vos falar de cinco características poderosas. Características tão importantes que nós somos chamados a ser como Jesus. Então há aqui algumas características que eu quero compartilhar nesta noite e queria-vos dar alguns versículos bíblicos para fundamento. É interessante que na língua grega é interessante na língua grega Então é uma conjugação quando há uma conjugação como participio. Uma conjugação verbal. Isto está relacionado com o caráter. Nós sabemos que Deus chama as pessoas dá dons às pessoas e esta palavra dons maior parte das vezes que ela aparece aparece no Novo Testamento e é uma palavra que muitas vezes é utilizada como a graça. És abençoado com isto. O dom é uma graça. É algo que não merecíamos que nos é dado e a nossa responsabilidade é receber esse dom e pô-lo em prática para a glória da pessoa que te o deu. Então vem a unção e a unção é a sua presença. A unção da sua presença. São todos dons que vêm de Deus. Vêm do Pai. Vêm do Seu Filho. Vêm do Espírito Santo. Nunca mais são retirados. Para nós como seres humanos faz-nos confusão. Mas a realidade é que nós somos mordomos mordomos de dons chamadas e de unções que estão livremente sendo dadas do céu. Então enquanto nos viramos para o céu daquilo que nós vamos devolver para o Pai é o nosso caráter a nossa obediência o nosso estilo de vida que tudo aquilo que nós venhamos a dizer ou o que façamos tudo aquilo que nós somos que agrada a Ele e traga glória ao Seu nome. Porque não há nada que tu e eu possamos ter que não seja já um dom de Deus. tudo o que nós somos nosso corpo a nossa mente sabem tudo. A primeira grande escolha do céu era quem é que iam ser os nossos pais. Nós não escolhemos os nossos pais não escolhemos nacionalidades não escolhemos onde é que íamos nascer. Nós não escolhemos a altura em que íamos nascer mas o Espírito Santo dirigido pelo Pai escolheu todas estas coisas para nós. E quando nós aceitamos a Sua escolha e começamos a honrá-Lo a Ele começaremos a receber e compreender o porquê de sermos nascidos e onde fomos nascidos e porquê Ele escolheu os nossos pais. Então vamos falar destas características de discípulos e o primeiro versículo que eu vou vos pedir que vocês vejam está em Mateus 4, 19 e disse-lhes a eles então Jesus falou a eles vindo após mim e eu vos farei e continua dizendo pescadores de homens. Quero enfatizar nesta noite que seguir Jesus ser seguidor e um seguidor é um particípio. É uma característica que é suposta a caracterizar todo o resto da nossa vida humana. quando tu e eu somos chamados à salvação é para se tornar o nosso caráter parte de tudo aquilo que nós somos que para o resto da nossa vida humana aqui na Terra a nossa primeira responsabilidade é seguir Jesus nós somos seguidores de Jesus era isso que eram chamados os primeiros cristãos os exércitos eram chamados seguidores dos seus generais e então os soldados eram chamados após aquele general e tu e eu somos chamados cristãos porque somos seguidores de Cristo. Amém? Então se o nosso trabalho é seguir este versículo revela a responsabilidade de Jesus é fazer-nos criar-nos transformar-nos e a primeira coisa que ele diz a estes pescadores era que vocês foram pescadores de peixe mas quando eu estiver acabado com vocês vocês vão ser pescadores de homens. Uau! Se simplesmente o seguirmos seguindo a Ele transformará a nossa vida. Amém? transformará a nossa vida. Transformará a nossa vida. Sabem que quando seguimos alguém temos de ser muito sensíveis talvez possamos ter dado a estar num carro a seguir outro carro no meio de muito trânsito e sabem que sobretudo de noite é muito difícil porque a única coisa que vemos é luzes. E não é preciso muito se houver muito trânsito e muita confusão para nós nos separarmos daquele carro que estamos a seguir. e hoje somos tão felizes de muita gente a maior parte das pessoas têm telemóveis e dá para nós estarmos com mais quilómetros entre nós. Mas daqui também a nós daqui a mais uns aninhos nós conseguimos lembrar na altura que nem sequer havia telemóveis. Lembram-se dessa altura? E separávamos-nos das outras pessoas que estávamos a seguir tão facilmente. Então Deus está-nos a pedir que nós nos sigamos de tão perto que não percamos qualquer virada que Ele faça por onde Ele nos guia numa direção diferente. Em Mateus 9, 9 ele fala sobre uma chamada que diz Jesus passou e viu um homem e diz então em Mateus 9 versículo 9 e diz e Jesus passando diante dali viu assentado um homem que receberia um homem chamado Mateus e disse-lhe segue-me se nesta noite conseguimos só tirar um momentinho e perguntar-nos a nós mesmos a quem é que eu estou a seguir? se eu realmente pertenço a Jesus estou-o seguindo uma igreja? estou-o seguindo uma ideia? estou-o seguindo uma doutrina? estou-o seguindo uma pessoa? ou estou-o a ver além dessas coisas todas? estou-o a seguir Jesus? sabem quando começamos a seguir Jesus há uma transformação que toma lugar no nosso coração quando descolocamos o foco em Jesus ser o nosso herói queremos ser tal e igual como ele é queremos pensar como ele pensa amar como ele amou queremos estar tão perto dele quando as pessoas olham para ti as pessoas vejam ele em ti é tão interessante quando Levi foi chamado por Jesus ele deixou tudo estou-o a ver ali na meia-noite no meio de fazer umas continhas não manda fazer uma faturazinha de uns impostos e Jesus diz-lhe segue-me e a Bíblia diz que de imediato deixou tudo e seguiu Jesus seguir Jesus quero-vos relembrar esta noite é a primeira característica de um discípulo de Jesus se o seguires a ele se cultivares-o ao escutar a sua voz se cultivares-o ao ouvir a sua palavra se cultivares a ouvir e seguir o Espírito Santo que ele te deu a tua vida jamais será a mesma a confusão pode vir a confusão vem quando a nossa paixão é de seguir outra pessoa ou seguir outra coisa mas nesta noite quero-vos lembrar que seguir Jesus é a primeira característica Jesus disse em João 10.27 diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu conheço-as e elas me seguem é preciso tempo para conhecer alguém é preciso tempo para conhecer alguém da mesma maneira como Jesus já nos conhece a nós se nós seguirmos a ele o nosso objetivo é aprendermos quem ele é temos que saber no interior do nosso ser porque realmente precisamos de segui-lo a ele e como segui-lo a ele e quais serão os resultados de o seguir a Bíblia é clara diz que todos os que o querem seguir devem recebê-lo em primeiro João 1 em João 1.12 diz que à medida que muitos recebem Jesus é-lhes dado autoridade perante os filhos de Deus então nós tornámonos em Cristo nós já somos mas nós temos que aprender a tornar-nos há um processo de tornar neste processo de transformação para sermos filhos e filhas de Deus então nós devemos perseguir Jesus perseguindo Jesus vamos tornar-nos como ele se querem ter sucesso nesta vida deixem tudo e busquem-no a ele sigam-no a ele há uma segunda característica que eu encontrei-se no versículo que ele disse que vocês seriam pescadores de homens e eles todas as suas vidas eles foram pescadores de peixe e um bom dia era uma boa pescaria certo? um bom dia era ter muito peixe um bom dia era ter muito peixe um dia mau era não ter peixe nenhum e Jesus disse que ia haver transformação na vida deles e disse se vocês me seguirem a mim eu vou-vos transformar uau sabem que a palavra pescador quer dizer que há transformação quando recebemos Cristo como nosso Salvador estamos a receber tudo o que ele fez por nós na cruz do Calvário tudo o que ele fez quando nós o recebemos a eu a Bíblia diz nós temos uma vida nova diz que o nosso Espírito torna-se vivo o nosso Espírito estava morto em pecados e em transgressões está agora recebendo Jesus recebemos nele uma vida nova somos feitos nova criatura em Cristo Jesus e depois diz a Bíblia devemos oferecernos a nós próprios como sacrifício vivo sacrifício vivo pela transformação da nossa mente e eu vejo a nossa mente muitas vezes como a nossa alma é a semente da nossa emoção é o aquecimento da nossa inteligência é onde nós reunimos todo o nosso conhecimento e é pela transformação é uma escolha que nós fazemos ser transformados por Jesus transformados pela sua palavra pela unção do Espírito Santo que cai sobre ela Jesus disse-nos em Lucas 9 23 e disse-lhe a todos se alguém quer vir se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo e toma cada dia a sua cruz e siga-me estão a ver que quando vocês são salvos o vosso Espírito é tornado vivo aleluia 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 mas vocês continuam a carregar uma mente que tem que ser renovada e é a nossa responsabilidade como novas criaturas em Cristo Jesus a pegarmos da sua palavra com a ajuda do Espírito Santo e transformar a maneira que temos de pensar porque a maneira que pensamos podemos ser salvos e não ter uma mente renovada podemos ser salvos e não ter uma mente transformada podemos ser salvos e não estar a viver uma vida ou tendo até um estilo de vida que traz honra e glória a Deus diz assim em João 12, 26 se alguém me serve siga-me e onde eu estiver ali estará também o meu servo se alguém me serve o meu pai o honrará sabem que quando vocês e eu assumimos a responsabilidade de viver uma vida e escolher como vivemos pela transformação da nossa mente pela palavra de Deus vamos estar a honrar Jesus e o Pai vai começar a honrar-nos a nós tu e eu necessitamos da honra do Pai porque tudo o que nós precisamos vem do Pai através do Filho à família de Deus aleluia o Pai quer-nos honrar a nós o mundo busca provisão o marido levanta-se de manhã cedo como é que eu vou providenciar para a minha família então lá vai ele para o trabalho para providenciar a mãe levanta-se de manhã o que é que eu vou dar a comer a estas crianças onde é que está a provisão o mundo busca a provisão e o Pai diz eu sei que vocês precisam de provisão mas busquem primeiro o Reino de Deus e toda a vossa provisão será providenciada sabem o que é a provisão? o mundo busca e o mundo está tão interlaçado tão amarrado as suas mentes não estão transformadas pela Palavra de Deus a mente do cristão que não está transformada pelo relacionamento e com a intimidade com o Espírito Santo essa sim busca a provisão mas estão a ver que a nossa provisão tudo o que necessitamos está em um lugar onde o propósito de Deus é para a nossa vida então quando procuramos uma comunhão com o céu através de Jesus Cristo o Pai revela o seu propósito para nós na nossa geração enquanto Ele nos colocou onde nós estamos hoje quando nós somos aquela árvore que foi plantada neste jardim enquanto estamos plantados aqui e não mais em outro lugar há um propósito divino há um propósito divino há um plano divino e quando descobrimos o relacionamento com Deus com eles o Pai, o Espírito, o Filho e o Santo nós encontramos nele provisão e que a sua provisão está à espera de nós no lugar da nossa chamada no lugar do nosso propósito e a nossa chamada e o nosso lugar de serviço é sempre para ajudar alguém 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 somos chamados a alguém somos chamados a alguém somos chamados a pessoa somos chamados a um povo somos chamados a um povo somos chamados a um lugar onde somos chamados a ser influência onde somos chamados a ser influência onde somos chamados a ser luz em the midst of darkness somos chamados a ser luz onde somos chamados a ser luz em the midst of death são chamados a ser vida no meio da morte são chamados a mostrar a glória de Deus e os outros que só conseguem ver a glória dos homens é tão poderoso quando eu e eu vemos a visão que Deus tem para nós nós podemos dizer eu sei a razão pela qual Ele me criou eu conheço o meu propósito eu conheço o seu plano então nesta palavra pescadores eu vejo uma mente transformada uma vida transformada um propósito transformado é ganhar os perdidos é transformar o mundo pela presença de Deus é esse o nosso propósito é transformar o mundo com a sua presença então nós já temos seguidores e pescadores características que nós devemos ser mas não podemos deixar o Espírito Santo fora temos que estar em poder o Espírito Santo que nos foi dado a nós por Jesus nós somos cheios do Espírito somos empoderados do Espírito Maria foi-lhe dita chama o seu nome Jesus ele salvará o seu povo e Jesus veio para nos salvar se nós pertencemos a ele ele veio para nos salvar a salvação é mais do que a salvação do pecado é ser salvo de todo o perigo é ser salvo de toda a pobreza salvo de toda a dificuldade toda a escassez de todo o problema emocional ele é o Prince da Paz por uma razão é que paz quer dizer nada falta nada que esteja a escassez nós temos tudo o que precisamos e isso está no Prince da Paz mas quando ele é o Governador e o Rei na tua vida quando ele é o Governador e o Rei na tua vida quando ele é o que reina o teu mundo tudo o que tu precisas flui até nós para a sua glória então a Bíblia é tão clara e João Batista veio eu bati-vos com esta água mas há um entre vós vocês ainda não o conhecem ele vai-vos batizar com o Espírito Santo e com o fogo ele vai-vos dar poder sabe que o Espírito Santo vem para nos dar poder a transformação da nossa vida da nossa mente do nosso caráter é o poder do milagre que vem numa pessoa que vem numa pessoa que vai caminhar ao nosso lado que vai nos encher que vai viver em nós e Jesus disse nós viremos Pai sim Espírito Santo e habitaremos em vocês o Espírito Santo é um poder de transformação quando somos dados e damos-nos a Ele para ser cheios por Ele quando abrimos o nosso Espírito e dizemos Espírito Santo vem enche-me de forma transbordante com a Tua presença o céu se abre e Deus envia o fogo o Espírito o fogo purificador do Espírito Santo é o céu que abre e o rio da vida flui através do Espírito no nosso Espírito e Jesus diz de vós através do vosso Espírito irá fluir num rio da vida e isso é o Espírito Santo e quando a nossa vida é cheia do Espírito Santo a glória do Pai a glória do céu manifesta-se em nós sabem que é tão manifesto na vida de Pedro a glória de Deus pela presença do Espírito Santo que quando Pedro passava a sombra da glória do Pai que estava no Espírito de Pedro curava os doentes nós não precisávamos gritar não temos que abanar pessoas nem temos que dei mãos sobre as pessoas nem temos tão pouco que impor as mãos sobre as pessoas Jesus está aqui e é Ele o curador e é Ele o curador e é Ele o que nos pode deter e é Ele o que nos pode salvar e É Ele o que nos pode salvar Estive em quatro reuniões no Brasil com um profeta. Nós vimos milagre após milagre após milagre após milagre. Não foi difícil. Não foi nada duro. O profeta não chegou a tocar em ninguém. Mas todos que vieram com vontade de receber foram-se embora curados. Todos disponíveis e dispostos a admitir que têm uma necessidade receberam e foram-se embora santificados. Sabem quando tu e eu nos juntamos e Jesus está no nosso meio que está prometido na sua palavra onde duas ou três estiverem reunidos em meu nome e estou eu no meio deles se tivermos capacidade de admitir que nós temos uma necessidade Ele está disposto a supri-la. Aliás, a Bíblia é tão clara que diz que qualquer coisa que peças querendo isso receberás. Então, nós temos que pedir querendo recebendo e então nós vamos ter. Por vezes nós complicamos a vida mas a vida não é complicada. no Reino somos chamados a ser seguidores pescadores e depois mártires. É isto que realmente quer dizer a palavra que eles foram foram capacitados a ser testemunhas capacitados a ser mártires. Eu pessoalmente não estou muito preocupado em morrer. Há aqui alguém está aqui a querer Há aqui alguém aqui esta noite que tem um principal objetivo na vida que é morrer? Não. Não, por não. Deus criou-nos para nós vivermos foi para sempre. Quando nós temos vintes pensamos que somos invencíveis. E nós entristecermos quando alguém morre porque nós perdemos alguém. E se eles não conhecem o Senhor nós sabemos que o destino eterno deles é sem Deus. Mas com Deus nós sabemos que vamos voltar a vê-los outra vez. Mas nós não estamos muito jogos de morrer. É contra a nossa própria natureza. Porque Deus nos criou para viver para sempre. Para sempre. Para sempre. E eu estou certo que toda a gente que morre é surpreendida. este ano eu perdi dois bons amigos. Um sofreu simplesmente a casa e perguntou apenas quando é que o jantar vai estar pronto. Ela disse daqui a cinco minutos. Ela disse eu vou-me sentar aqui na minha cadeira. Chama-me. Cinco minutos depois ela chamou. Ele não respondeu. já tinha sido promovido para o céu. Ela foi ver o que é que se passava estava surpreendida. Eu estou certeza que ele também estava surpreendido porque ele também estava surpreendido porque ele fechou os olhos terrestres na terra e quando abriu outra vez estava no céu. o meu outro amigo sentiu uma dor. Estava só. Ligou para a sua filha. O seu gerro veio com a sua filha. Foram correr para o hospital. Ele estava esperando um pequeno tratamento. Estava a pensar em ir para lá para o hospital umas horitas e voltar para casa. Ele disse disse até já ao filho e ao gerro já vos vejo daqui a bocadinho. Foi-se. Em menos de duas horas. O médico voltaram e explicaram tentámos salvá-lo. Uma vez ainda conseguimos trazê-lo de volta. Mas ele voltou a ir embora. e o médico foi-se embora. E depois veio uma enfermeira. E só vos quero dizer uma coisa. Normalmente não venho falar com os familiares de alguém que faleceu mas eu quero só dizer uma coisa. À medida que o vosso familiar entrou ele estava sempre continuamente em oração. E vou-vos dizer uma coisa. Quando ele morreu ele estava a orar. e quando o ressuscitámos ele estava a orar. E apenas antes de o perdermos ele disse uma coisa. Ele disse Deus és tu? E certamente era. Sabem quando os nossos amigos morrem um bocadinho de nós também morre. Mas vamos vê-los outra vez. Porque se eles são seguidores se eles são pescadores se eles são testemunhas vamos vê-los outra vez. Amém? E então? Eu não sei o nosso limite de tempo já passou, né? Praise the Lord Hallelujah Praise the Lord Praise the Lord Hallelujah Estou a procurar aqui do ponto número 4 eu vi-o aqui há bocadinho A quarta característica Praise the Lord Hallelujah Hmm Ops Third Ok Não Estamos mais perto já encontrei a terceira Estamos mais perto do que já mais de alguma vez estivemos Praise the Lord So we have followers and fishers and witnesses Praise the Lord Hmm 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 We're destined to mature Estamos destinados a amadurecer Maybe one of the hardest things in the Christian life Uma das coisas talvez mais difíceis na vida de um cristão É as pessoas continuarem a crescer para fora da sua vida cristã Gosto muito do que Pedro diz em 2 Pedro E ele fala de uma lista de coisas que ele gostaria que acrescentássemos Deveremos acrescentar estas virtudes cristãs à nossa vida Começa pela fé Depois diz-te para acrescentar à tua fé conhecimento E depois diz-te para o teu conhecimento acrescentar Está em 2 Pedro versículo 1 Capítulo 1 E diz aqui no versículo 1 Versículo 3 Versículo 3 2 Pedro Capítulo 1 Versículo 3 Visto com o seu divino poder Nos deu tudo a respeito A vida e piedade Pelo conhecimento Pelo conhecimento daquele Que nos chamou pela sua glória E virtude E continua dizendo Então pelas quais Que por estas Que por estas fiqueis participantes Da natureza divina Havendo escapado da corrupção Pela consciência Pela consciência que há no mundo Então acrescente estas virtudes cristãs Juntem conhecimento Acrescente temperança Que é paciência Paciência que é autocontrol Então temos a temperança que é autocontrol E temos paciência Que é endurance E depois temos Amor fraternal Que é a caridade E depois temos Brotherly kindness Então no versículo 6 Diz assim E há ciência A temperança E há paciência E a paciência A piedade E a piedade O amor fraternal E o amor fraternal A caridade Então a Bíblia nos diz Então a Bíblia nos diz Que somos chamados A amadurecer E amadurecer Nos relacionamentos Com outros Através da transformação Da nossa mente Transformação Da nossa caráter E das nossas ações Eu adoro esse verso Na primeira de Pedro Capítulo 2 Versículo 9 Diz assim Mas vós sois a geração eleita O sacerdócio real A nação santa O povo adquirido Para que anuncieis As virtudes Daquilo que vos chamou Das trevas Para uma suave Maravilhosa luz Nós somos chamados A amadurecer A nossa transformação Tem que assumir A característica do céu Então nós como cristãos Estamos sendo transformados E essa transformação então Ajuda-nos A ser pessoas diferentes A Bíblia caracteriza isso Como sendo uma árvore E eu caracterizava mais isso Como sendo um agricultor Sabem que o vosso caráter O meu caráter Deveríamos estar sempre A desenvolver a nossa árvore Para que tenhamos folhas E tenhamos fruto Uma característica do cristão É sendo eu agricultor E eu sou a árvore E eu sou o jardineiro Então depende de mim Com a ajuda de Deus Que eu na minha vida Eu se assemelho a um cristão Que eu pense como um cristão Que eu tenha folhas como um cristão E que tenha fruto Tal como um cristão Amém E o final E o por fim O cristão deve ser A aprender a estar em ordem Com o Espírito Santo E um cristão é chamado A estar em ordem Com o Espírito Santo Então à medida que andamos Então o Espírito Santo está aqui E nós devemos estar Exatamente ao seu lado Então a nossa característica É sempre sensível ao Espírito Santo Não somos nós que produzimos fruto É o Espírito que produz o fruto Sinto-me por ver-te tão triste Tenho pena Tenho pena Tenho pena De pessoas que pensam que conseguem produzir Os frutos do Espírito E elas estão se esforçando Dando o seu melhor Para ser bons A amar A ser longânimos Estão sempre realmente a dar o seu melhor Mas na nossa carne Na nossa mente Alô Na nossa velha natureza Vamos sempre falhar Mas se aprendermos A ser os vasos Cheios do Espírito Santo Se escutarmos E Ele diz Dá um passo em frente E continuamos a dar o nosso passo Em conjunto com o Espírito Santo Se somos cheios Com o amor do céu E alguém nos atinge Vamos derramar neles O amor do céu Tenho um maravilhoso novo hábito na minha vida Simplesmente faço esta oração Ora Pai Abro o meu Espírito Enche o meu Espírito Com o teu amor E com a tua longa animidade E o Pai é tão paciente conosco Com toda a sua humanidade Ele é tão paciente Eu preciso ser cheio disso Sabem? Todas as pessoas estão cheias com algo A mente de todos está cheia com algo O vosso Espírito O meu Espírito está cheio com algo Porque não o amor do Pai Então oro Jesus Eu abro o meu Espírito Enche o meu Espírito Com o teu amor Com a tua compaixão Jesus tem tanta compaixão Ele passou tanto por nós Ele mostrou tanta compaixão por nós Ele quer que nós sigamos cheios O nosso Espírito está cheio Cheio Com o seu amor e compaixão E depois digo Então Espírito Santo A Bíblia diz Que Paulo pregava pela igreja E que Vocês conhecem Tu conhece a profundidade E a altura E a largura O amor de Deus Então simplesmente peço Espírito Santo Toma-me Afunda-me Fundo No oceano do amor de Deus Eu não simplesmente não quero nadar assim por cima Eu quero ir ao fundo E ser completamente cheio Isso é ser cristão Isso é uma característica Do cristão nascido de novo São cheios Do amor de Deus E do Espírito Santo Eu quero ser cheio Eu quero ser cheio Eu não quero só Eu não quero Eu não quero Não quero só uma pingazinha Eu quero tudo Eu quero tudo Eu quero tudo 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 Deus vai enviar um revivimento para a Europa Ele já o enviou Porque o fogo já começou a cair Em algumas pessoas Os rios já estão a fluir Em algumas pessoas E a sua glória Já está a ser manifesta Então tu e eu somos candidatos De ter tudo o que ele tem De ter tudo o que ele tem Obrigado.